O sábado aqui na capital teve sol, altas temperaturas, é um abismo de diferença do que nós estamos enfrentando hoje. O tempo contribuiu para que as praias ficassem movimentadas, a nossa equipe vai trazer mais detalhes. Foi o próprio Alexandre Mendonça, que numa experiência diferente da de hoje, que está com japona, cheia de blusa, no frio do centro da capital, foi às praias para acompanhar esse veranico, né? Sábado, dia 10 de junho, 29 graus de temperatura e esse céu maravilhoso azul, sem nenhuma nuvem e o sol está tão forte, gente, que a gente não consegue nem tirar aqui o óculos escuro. Agora a gente fica se perguntando, né, será que esse clima nessa época do ano é normal ou tem alguma explicação plausível, né? Claro que nada acontece por acaso. O fato é que o sábado foi totalmente atípico para essa época do ano. O veranico já passou no mês de maio e o tempo continuou firme e sem chuva. Um prato cheio para adultos e crianças. É, tipo, passou um tempinho, eu não me lembrei muito de manhã, mas passou um tempinho, daí minha mãe disse, aqui estou indo para a praia, daí eu acertei de boa. De boa. É, o clima estava bonito, daí eu não aprendi a oportunidade. Eu gosto da água, não, eu não admito, eu gosto da água. Não admite, então eu quero ver você na água. Pode? Posso. Agora tem que ir, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Olha só, pleno dia 10 de junho, ele com quantos anos? Oito. Oito anos de idade, olha só como ele gosta da praia. É, muita gente aproveitou. É um presente de Deus antes de vir a friaca que está prometida. Pois é. Estou curtindo bastante, já tinha visto a previsão do tempo no início da semana, e aí aproveitamos, reservamos o hotel aqui beira da praia para aproveitar esse calor. Na praia de Jurerê parecia um dia normal de verão. Gente se divertindo no mar, praticando stand-up paddle, jogando bola na areia, ou mesmo caminhando no sol. Graças a Deus deu um tempo maravilhoso. A gente já está na metade do ano e o sol ainda está brilhando mesmo. Ainda bem, por mim ele fica brilhando o ano inteiro. Estou surpresa, a gente trouxe até umas roupinhas de frio assim, fiquei muito feliz que está esse solzão para a gente poder aproveitar um pouquinho da praia. Até os ambulantes venderam bastante, como se fosse alta temporada. Está de verão esse clima ultimamente, né? Está sendo ótimo, né? É bom, né? Sempre ganhar um troquinho, né? E esperava esse sol maravilhoso hoje? Hoje, um pouquinho, mas graças a Deus, Deus soube o que foi isso, né? É mesmo, porque depois no verão, no inverno agora, você não consegue mais vender, né? Não consegue não, não. Aí fica em casa? Fica em casa. Ou volta lá para o Serri? Não, vou ficar aqui. Vai ficar aqui? Vou ficar aqui. A explicação para esse fenômeno em pleno mês de junho, de acordo com os meteorologistas, foi um bloqueio atmosférico chamado pré-frontal, que prendeu uma massa de ar quente sobre Santa Catarina nas últimas semanas. E essa massa continuou esquentando até o sábado, provocando as altas temperaturas. Mas muita gente também já sabia que no domingo o tempo mudaria. E esse ano foi maravilhoso, né? A gente não teve inverno, não. Todos, sim. Será que o inverno chega? Olha, dizem que sim, que é a partir de amanhã, né? Dizem que é a partir de amanhã. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque nessa ilha tudo é uma surpresa. Estava esperando, estava esperando, porque eu acompanhei o tempo. É, eu vi que sábado ia ser maravilhoso e domingo ia virar tudo. Então eu tenho que aproveitar e fazer churrasco no sábado. Eu faço sempre no domingo, mas como domingo vai estar feio... Olha só, dá uma olhada na churrasqueira aqui do Alfredo. Aliás, o que nós temos aqui? O pimentão amarelo, o pimentão vermelho. Aqui uma cenourinha para quem gosta. Cenoura, abóbora? Uma linguiçinha campeiro, um matambrito e uma picanha. Quer dizer que esse daqui... Tinha o parrejeiro com tomatinho e cereja. Então quer dizer que isso daqui é um churrasco tipicamente gaúcho? É, mais ou menos, faltou a costela aqui. E mesmo às cinco da tarde, com o sol baixando, a praia de Canasvieiras no norte da ilha estava cheia nesse sábado. Valeu, claro, o registro desse que pode ter sido o último sábado de verão. A frente fria que estava no Rio Grande do Sul avançou. O vento e a chuva chegaram no domingo de manhã. O vento e a chuva chegaram no domingo de manhã.